Eu acho que é de extrema importância, primeiro, o terceiro curso de formação de jovens lideranças com foco no ativismo e na mobilização social para a resposta e controle do HIV AIDS, principalmente considerando que hoje no Brasil a gente tem esse crescimento, a gente tem essa forte presença da epidemia entre a juventude, principalmente jovens gays e outros HCH, travestis e transexuais e aí essas populações devem dialogar, devem conhecer para fortalecer o seu protagonismo social as políticas de equidade e compreenderem porque a gente chama, porque a gente trabalha com populações chaves. Então, falar sobre racismo, LGBTfobia, machismo, intolerância, é importante para as pessoas se situarem, compreenderem que existem políticas nacionais de promoção da equidade para fortalecer o acesso dessas populações que são discriminadas e trazer de volta para essas pessoas também a autoestima e o autocuidado, promovendo uma integralidade no cuidado e fortalecendo também as políticas de prevenção e de promoção da saúde. O SUS reconhece que a discriminação é um fator determinante também na saúde e na doença das pessoas. As pessoas que são discriminadas por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual ou da sua origem étnica, do seu credo religioso, essas pessoas podem sim ocupar uma situação de maior risco e vulnerabilidade à infecção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu acho que fazer com que essas pessoas compreendam como funciona a política pública de saúde e elas consigam incidir politicamente também no controle social e no fortalecimento dos insumos de prevenção faz com que a gente possa melhorar a resposta e o controle do HIV AIDS, principalmente entre a juventude. Eu acho que o curso de formação de jovens lideranças, ele proporciona você fortalecer os multiplicadores, esses jovens que têm uma linguagem própria e que vão estar dialogando também com seus pares, sejam da mesma orientação sexual ou da mesma identidade de gênero, fortalecendo as estratégias de prevenção que já existem. Então, esse protagonismo é que com certeza vai fortalecer o enfrentamento ao HIV AIDS na juventude.